e olha rapaziada coleiro mec puxado aí ó passeio com ele aí o coleiro tá cantando demais porém como vocês podem ver ele já tá se passando bem logo logo começa a cair umas peninhas aí é hora de parar passarinho e começar a dar o trato aí galera ó ó ó ó ó Tchau. 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 É isso aí galera, tamo junto. Tchau.